Conta de uma oportunidade de trabalho para o Fábio, só que ele acabou passando por muitas coisas ruins por volta. Durante uma corrida, sofreu um acidente muito grave, quase morreu. Foi aí que a vontade de voltar para o Brasil cresceu ainda mais. O problema é que eles não tinham condições para comprar os quatro passagens. Por isso, a Elane escreveu para o 4.1 Visita Internacional. Eu fui até Irlanda, conheci a família da Elane, e depois que o Fábio sofreu outro acidente, e quando eu estava lá, bom, aí eu trouxe contos de volta. Hoje, nós vamos entregar a casa nova da Elane e do Fábio. Mas antes, vamos ver a história desta família.